Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência, eu quero ver, eu quero ver, Sanker! um burro do racha,esse, Uou! ah ooooh oooohhh ooooh ooooh ooooum ahn é isso mesmo esse aqui era fã de Tiki Titas, eu ja te explico, ele comprou um boot novo, o cara, que chique Tito eu vou chegando mas agora tem um que eu não consegui, não sou bom é Tito, na batalha Você é titubeou, e nunca vai chegar, porque ele não consegue Agora o seu rap sem truta não se ergue Eu faço ré na improvisação, puxa o seu benço lá pra trás e dá uma troca de natação Eu posso falar que você nunca vai conseguir, e nessa vida do rap nunca vai evoluir Então agora só para chegar, você parece o César, encontrou alguém que vai te peitar E nunca vai chegar, mano, meu truta, mostro pra você que você não ganha nessa disputa Peraí titubeou, como é que você fica rapá? Bata ele, 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 bata ele Uou, 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 uou Eu pareço chiquititas e manda agora eu sou cruel, com essa mente toitinha eu acho que cê assiste carrossel Calma, que seu freestyle não cabe, aê, tá ligado mano e mano então não desabe Meu benço é igual uma touca, o freestyle conduz, seu nome na folha de campeão acho que eu nunca pus Aê, aqui você não arma, infelizmente só cima o otário é um karma Deixa que agora não finja, é pique capuz ou chichibato na pegada eu sou um ninja Faço meu freestyle, a plateia que eu loto, é ninja, sou kawasaki, pesado igual uma moto Sabe que eu faço freestyle e meu nível é muito hard, cê é um mota, mas infelizmente pra ganhar cê chegou uma tarde Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho para as rimas do bota Barulho para as rimas do Tito 1 a 0 Tito, Tito não começa Pensa ele, pensa ele, pensa ele, pensa ele Infelizmente rimar no céu é infeliz É nota você leva chocolate e eu nem falo de bis Deixa que eu vou continuar Cê tá ligado que nessa pegada agora eu vou repetuar Quer puxar a moto, da hora, seu frio não vale 10 BRS Infelizmente seu freestyle aqui não tá IES Aê, eu nem falo de Suzuki Cê quer ganhar do Tito agora, cê não ganha nem com truque Sabe por que meu mano, cê é baixa sem lembrada Cê quer fazer freestyle, suas rimas que são parada Por que me manda agora, meu mano, eu te perturbo Cê quer ganhar do Tito, ativa seu maior do turbo Deixa que eu faça o frio, eu sou racional Já que é moto, seu freestyle tá longe de ser mil grau Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Tipo o carrossel mesmo, aí seu delinquente Já que é carrossel eu te mostro que é o Cirilo, te traz pra frente Olha ninguém, cê não consegue ouvir Não é baraca, corta o Mortal Kombat, tipo o Amiri Cê não consegue, meu truta, agora eu vou E nessa vida, mano, você nunca inovou Te chuto na bala, meu truta, só o momento Já que é moto, daí escapamentos? Não sei, mas agora vai pra vala Já escapamentos, hoje você termina na bala Não consegue, meu truta, mano, agora é diferente Quebra o tudu que cê tem na boca, te deixa o contridente Três dente, meu truta, agora é sem pudora Dentista não vai fazer nem canal, vai fazer logo uma emissora Ai papai, eu disse que o Brasil gosta, senhor Quem vai começar? Bota a começar Mano, eu faço a rima agora pra você ver Não é meu centro de brincadeira, eu tô tipo no Play Center E cê não consegue agora, mano, é o seu papel Não é Play Center, ainda é roupa e rara e você cai da Torre Eiffel E você que é otário, rima no seu horror É Play Center, agora eu te derrubo do elevador Aê, cê tá ligado aqui, eu tenho um dom É elevador, cê não tem nenhuma evolution Se não eleva a dor no bang Hoje eu te mato e você volta pra morrer igual bumerangue Eu faço agora meu truta, que agora tu se te mata O meu truta não é montanha, mas é que é roleta russa É bumerangue, seu frio me causa revolta Só que você é um bosta, otário, não bate e volta Sabe que eu faço frio, otário, você não se solta Ouvi sua rima, bosta, só me bate e revolta Mas agora mano, você é um boçal, não possa Que eu mato, você não é roleta russa, é roleta roça Quando cê cola, então não vai ganhar de mim Eu mostro pra você que hoje eu causo o seu fim É roleta, cê não ganha nem com abracadabra Tô pique-pique em São Central, otário, roleta macabra Aê, cê quer brincar? Seus febanais Hoje o mota morre, jogos mortais Jogos mortais, hoje eu brinco com champanhe Vai perder a batalha, chega em casa e fala Desculpa, mãe E agora vamos lá, cê não bate no vidro do carro Hoje eu mato que bate em você Na boca eu te chuto pra Genebra Desculpa, mãe, é caro O otário tá fumando pedra Chego fazendo freestyle pesado constante É perder a seu freestyle e nunca valer um diamante Rapaz do céu, mas não pegou, não é, mô? É uma monstra, mãe Pesada essa batalha, várias referências Quem pegou, pegou Quem não pegou, fosco Então vai Pega no YouTube Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Tito Mota Mota 2x1, certo?